Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater mais um papo sobre trabalho com cães, tá? Vocês que estão acompanhando a página da Indog, estão acompanhando o nosso blog, vocês estão vendo que a gente bate bastante na questão de lado profissional de vocês. As escolhas que vocês fazem na profissão de vocês, como vocês se apresentam para os seus clientes, como vocês apresentam o plano de ação, seja de modificação comportamental, seja de programação de passeio ou de hospedagem e como isso tudo tem um impacto direto no resultado que vocês colhem, né? Do lado profissional de vocês. Hoje eu tava pensando bastante sobre muitos papos que a gente escuta, né? Que a gente conversa com muitos outros profissionais e a gente vê às vezes situações onde algumas coisas que são propostas não funcionaram, enfim. Então hoje eu quero trazer algumas questões pra vocês, que eu acho pros dois lados da moeda, né? Vocês que são consumidores de serviço e vocês que prestam esse tipo de serviço. Então, pra vocês que são clientes, quantas vezes vocês tiveram experiências de ter talvez um profissional vindo prestar serviço pra vocês e como esse trabalho foi apresentado e que tipo de resultado vocês tiveram? E às vezes eu quero que vocês também tenham duas percepções, na verdade, por trás dessa pergunta, tá? Vocês sentiram que o profissional acomodou a resposta pra o que vocês queriam ouvir? Ou talvez vocês sentiram que o profissional conseguiu, de repente, abrir seus olhos pra coisas diferentes? E assim, eu quero que vocês sejam super honestos nessa resposta porque a mesma pergunta vai valer pra vocês que são profissionais, tá? Vocês como profissionais, vocês se sentem, na verdade, à vontade. De dizer pro cliente a realidade, assim, de falar a verdade do que tá acontecendo, de dar propostas que são viáveis pro cliente, de mostrar pro cliente de verdade aonde estão os erros e como é que a gente precisa fazer pra consertar. Porque o que eu acho que tá faltando? A gente tem um problema grave de comunicação, talvez, que não é uma questão de saber ou não o que falar, mas é ter a habilidade de falar a verdade. No nosso trabalho, pra todos nós que trabalhamos com cães, de novo, seja na categoria que for, muitas vezes a gente tá numa situação onde a gente não pode ficar confortável em só querer dizer pra pessoa o que ela quer ouvir naquele momento. E muita gente, às vezes, tem um problema sério, mas algumas sugestões, algumas indicações, algumas orientações acabam sendo recebidas de uma maneira meio assustadora. Principalmente quando a gente fala de coisas como o uso da caixa de transporte, sugestão de ferramentas ou de uma nova rotina, talvez. E eu sinto que muitos profissionais têm esse receio, têm esse medo, na verdade, de falar a realidade e, eventualmente, perder o cliente. E eu acho que pra vocês que são clientes, quando vocês não necessariamente escutam a verdade, ou que talvez vocês não tenham um profissional que, de verdade, motivem e impulsionem vocês a fazer de verdade o que vocês precisam fazer, todo mundo sai perdendo. Porque o resultado não vem e alguém sempre vai jogar a culpa em alguém. Seja o cliente vai dizer que o profissional não necessariamente... O trabalho dele não funcionou, ele vai esquecer, talvez, da parte dele, ou talvez o profissional não passou a mensagem clara que precisava ser passada, enfim. Acho que a mensagem que vocês têm que pegar é o seguinte. A gente tá vivendo numa sociedade, e não é de hoje já, né? Mas a gente tem uma tendência à diplomacia. A gente gosta de ser bem recebido. A gente quer sair com uma impressão boa. Todo mundo quer. Todo mundo quer sair de uma reunião, de uma coisa, com a outra pessoa estando super satisfeita com o que você falou. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que essa satisfação significa, né? Satisfação não pode significar dizer pra pessoa só o que ela quer ouvir. A satisfação tem que entrar quando você fala realmente a realidade, quando você expõe a verdade pra pessoa. A pessoa entende que, mesmo não sendo exatamente uma coisa confortável, é aquilo que vai resolver. Essa injeção de motivação que, às vezes, tem que existir nos dois lados da moeda, pra que a coisa realmente funcione. Porque, no final, é o cachorro que vai pagar o preço. O resultado vai estar espelhado naquele animal ali no final. E, às vezes, é difícil. Muita gente tem essa dificuldade. E não é nem só porque é o que tem que se dizer, é como dizer, né? Por isso que hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo. E é legal também, eu vou até reforçar de novo um artigo que a Erika escreveu que é super bacana sobre a questão de entender pessoas. Eu acho que uma boa parte do nosso trabalho é a gente poder passar essa informação pra pessoas de uma maneira que a pessoa entenda. É entender a dinâmica das pessoas. E, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Principalmente quem trabalha na parte comportamental, esse discurso não vai ser necessariamente confortável. Talvez você tenha que falar coisas que a pessoa não quer ouvir. Talvez você tenha que expor pra ela hábitos que não são saudáveis. Coisas que não estão favorecendo nem a ela e nem ao cachorro dela. E essa coisa da diplomacia extrema, se vocês pararem pra pensar, principalmente no lado de cliente, né? Quando a gente tá falando do dono do cachorro. Essas pessoas que têm essa diplomacia extrema embedada na alma são pessoas que não só têm dificuldade de dizer não pro próprio cachorro, mas elas têm dificuldade de dizer não pra outras pessoas também. São essas pessoas que, às vezes, na rua, têm dificuldade de pedir pra outras pessoas não passarem a mão no cachorro dela. Tem dificuldade de pedir que outros cachorros não venham em cima do cachorro dela. Tem dificuldade de impor regras pra outras pessoas em relacionamentos pessoais e profissionais. E o cachorro acaba sendo só mais um elemento dessa equação que mostra com muita honestidade o que é que não tá funcionando pra essa pessoa. Ao mesmo tempo, a gente tem essa mesma situação e situação em vários profissionais dessa área. Muitos de nós aqui, tá? Temos esse mesmo problema. Muitos de nós aqui temos essa dificuldade de dizer pro cliente até onde vai a situação, o que é que ele realmente precisa fazer. Não dá pra gente passar a mão na cabeça e dizer o que o cliente quer ouvir só porque a gente quer que ele tenha um grande sorriso no rosto no final da consulta. E, às vezes, a gente se surpreende, tá? Muitas vezes, as pessoas precisam dessa realidade. Elas precisam desse choque de realidade. Elas precisam desse momento de desconforto pra elas entenderem de verdade o que tá acontecendo com elas. E nós, como profissionais, temos essa obrigação. Quando a gente não deixa isso claro, quando a gente não mostra de verdade pra pessoa aonde estão os erros, mesmo que isso te custe aquele cliente, às vezes, se isso te custar aquele cliente, esse cara não é seu cliente. Esse cara não tá pronto pra ouvir, ele não tá pronto pra mudar. É desconfortável? Sim. Não vai ser agradável sempre. Na maioria das vezes, não vai. Mas isso não significa que essa conversa não é construtiva. Ela tem que ser construtiva. Ela é construtiva, é pra isso que ela existe. Então, eu falo que isso não é só no lado comportamental, porque muitos dog walkers têm esse problema. São pessoas que vão na casa dos clientes todos os dias pegar os cães pra caminhar e todos os dias eles passam pela mesma situação. Então, é uma coisa que cadê o diálogo com o dono desse cachorro? Que horas... Por quanto tempo a gente vai deixar esse problema se alastrar? E que horas a gente vai sentar e parar pra conversar com essa família e dizer olha, não tá dando certo. A gente precisa mudar I, X, Y, Z com o seu cachorro. Outra categoria que sofre imensamente com isso é o pessoal que faz hospedagem. Seja em hotel, em creche ou pet sitters. Esse é um outro problema enorme. É a questão de dizer de verdade o que pode e deve acontecer dentro de um quadro de hospedagem. O que a gente mais escuta são cães que têm um comportamento destrutivo, latido excessivo, comportamento invasivo ao longo da hospedagem. Mas se o dono desse cachorro não souber como que é esse problema e ele não tiver nenhuma indicação de solução o problema não vai ser resolvido. Não vale a pena a gente manter essa diplomacia extrema. Não é construtivo pra gente não é construtivo pro cliente não é construtivo pro cachorro no final. Então, a reflexão é vocês dos dois lados vocês já passaram por essa situação vocês como clientes já passaram por essa situação e vocês como profissionais também como que vocês estão lidando com isso? Como é que é a reação de vocês? O que é que vocês estão fazendo nesse momento, nessa zona de desconforto? Vocês estão conseguindo fazer o papel de vocês? Então, respondem aqui nesse vídeo vai ser um prazer ouvir os comentários de todos vocês esse é mais um dos temas super bacanas que a gente vai abordar e desenvolver de uma forma muito bacana no nosso workshop que começa no dia 15 de setembro uma oportunidade muito legal uma etapa essencial e fundamental pra todos vocês que são profissionais entenderem a lidar com o desconforto do discurso construtivo tá bom, pessoal? Pensem direitinho por favor, deixem nos comentários a opinião de vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!